instalação habilitação do serviço cancelada indevidamente ou seja você pedir um contrato você só estou que ele venha a ser instalado ativado seja telefone fixa ou banda larga e aqui telefonia móvel você não vai ver tanto tá mas no caso telefone móvel não é nem cancelada é recusada então aqui é muito mais direcionado para a instalação física habilitação de um serviço fisicamente necessário para a tua organização quando ele é cancelado lógico de forma indevida cancelar indevido é não deveria ter acontecido aquele cancelamento ou seja você não pediu para encerrar aquela demanda e pode acontecer por diversos motivos o que eu acho que é normalmente é mais fácil você enxergar é uma falha da prestadora e da prestadora digo como um todo que pode ser o técnico pode ser alguém do atendimento pode ser a área de vendas pode ser x y z várias pessoas que têm acesso à sua solicitação podem fazer algo errado e cancelar indevidamente aquele pedido desde a PC que era no dia x mas era no dia y botar errado ou a reprovou a solicitação cancelou o pedido mas não foi o cliente que pediu era outro pedido assim existem diversos problemas o que é que eu sempre oriento aconteceu isso você soube ou alguma coisa tipo você consultor fala com a área de vendas que foi e quem iniciou essa demanda para que ele corrija ó eu preciso que você faça ativação alguém cancelou indevidamente esse pedido aqui a minha solicitação e tá errado eu quero esse serviço habilitado que era essa ativação pode acontecer até com você pediu uma quantidade de linha de telefonia móvel alguém cancelou o pedido pode acontecer também tenha um bom relacionamento com a prestadora com a área de vendas ou com todas as áreas que forem possíveis porque a ideia é você pedir ajuda e eles te ajudarem aí é um fluxo que vai ser muito melhor do que você bater boca esmurrar se irritar xingar que eu já ouvi essas situações também cara não vai te ajudar para e pensa aconteceu problema caramba não era para ter acontecido pelo amor de deus é lógico que não era para ter acontecido mas pede ajuda ó preciso aqui resolvido preciso que isso aqui otimiza eu quero resolver é melhor do que você se preocupar só em quem foi que resolvi quem foi que fez essa besteira aqui que não era para fazer tal eu prefiro muito mais otimizar o tempo para resolver a situação mas só quem vai conseguir te dizer porque aquilo foi cancelada é correta incorretamente indevidamente é a prestadora porque a gente não tem acesso às informações na maioria dos casos então pede ajuda eles eles é que devem te auxiliar tá ou seja não tem contato seja com a área de vendas se a área de vendas é uma coisa liga para o call center mesmo área normal ou manda um e-mail se você tiver de outra área e pede a mesma informação quanto mais áreas você mobilizar para aquilo ou elas vão conversar entre si ou cada um vai seguir uma linha para resolver o fato é isso dependendo da empresa ela tem uma comunicação interna mais organizada todos vão saber o que você pediu não é tão organizada descentralizado algotipo você vai andar por aqui vai andar por aqui vai andar por aqui para resolver seu problema ou seja você fala com atendimento fala com a corvidoria fala com a área de vendas para que alguém resolva esse tipo esse seu problema essa é a ideia é esse o objetivo que eu acho que você deve ser direcionado isso deve facilitar para você resolver um problema de cancelamento inadequado da ativação da habilitação daquele tipo de serviço e